Finalmente, né? A gente tá aqui na frente da Spice Club, que é uma casa de eventos liberais e nós vamos na primeira balada nudista de São Paulo. Em dó e meio liberal também. Ai, meu Deus, socorro! Vamos tirar a roupa, Ed? A primeira balada nudista de São Paulo, gente, eu não tô acreditando. Não é só nudista, é nudista liberal, é liberal mesmo, pode ficar daquele jeito. Entendeu, gente? Ó, eu tô maquiada, né? Tô de brinco, né? Tô de sapato, com unha feita. E vou pra balada, gente. É isso. Nem sei pra que tudo se mão de roupa. Mulher ainda tem um boi, né? A gente pode ir de calcinha, né? Porque tem algumas mulheres que podem estar naqueles dias, né? Então, vai tá com uma B, etc e tal, e pode ir de calcinha. É isso. Vamos ver. Como que eu vou me sentir, gente? Né? 1,80m, pesando 120kg no meio de uma balada nudista. Pois é. Vamos que vamos, né? Ai, mas, bom, nós estamos indo de roupa, mas é óbvio. É óbvio. Nossa, olha aqui. Eu apareço de dia. Como assim? As filmagens que a gente faz à noite, eu apareço. Não. Eu existo, não. Que beça. Que lindo. Então, mas olha, gente, parece que eu tô indo pra ficar pelada. E tá? E que pelada, viu? Tô indo. Não, não fala. Tá linda. Não para. Eu tô... Tá linda. Não, eu tô com ciúme. Ele vai ficar olhando um monte de mulher e beldade lá e eu vou... Eu sou a dona pudim lá no meio. Nossa. Dona pudim. Você não é dona pudim. Sou a dona pudim. Sou a pudim mais deliciosa do mundo. Uh, eu já tô. O Ed falou que é os meus hormônios. Não, é assim, gente. Final de mês e começo até o dia 10, mais ou menos, depende do ciclo também. É, o hormônio dela é complicado. É ciúmes, é insegurança, sempre. E aí a gente faz o quê? Respeita, né? Linda. Pib, eu quero que você entenda uma coisa. Você acha que de verdade eu vou pegar e trocar a nossa história pra deixar você mal? Eu jamais não gostei desse amor. Mas você não tem que trocar a nossa história pensando em como eu vou ficar. É que você entende. Ó, deixa eu explicar. Não, não, não. Se você não... Ó, não, não. Agora eu vou falar. Se você não quiser trocar a nossa história, tem que ser por você e não por mim. Você não entendeu. Tem dias que você tá mais tranquila pra certas coisas, certo tipo de interação. Entendeu? Tem dias que você tá mais tranquila. Tem dias que você não tá. O dia que você não tá, eu me seguro mais. Você entendeu? Como que é? Nunca. Não tem a intenção de traição, não é isso que eu tô dizendo. Você entende? Não. Ou não? Vamos lá. Você se segura, quer dizer que... Não, não é que me segura. Você se controla? Não, não é que me controla. Uma coisa é você pegar, se jogar. Tá acontecendo um negócio e se joga. Hoje é um dia que eu não me jogo. Quando você tá assim, eu não me jogo, entendeu? Você entende o que eu quero dizer? Mas eu quero não me jogar hoje. É, eu sei que você quer. O problema é eu me jogar, entendeu? Mas eu deixo você se jogar. Você não entendeu. Nossa. A galera que você tem que me compor. Então você compõe. Eu tô filmando o cara. Não tem uma barriga, não me filma eu. Não, eu tô filmando, ué. Eu também, eu também. Eu sou obrigada a ficar bem quando você tá gravando. Eu também, eu também. Eu não vou. Ah, entendi. Então não é só a mulher que tem. Ah, eu achei que era só a mulher que tinha TPM. Entendi. Então se tá TPM, eu tô junto. Ah, entendi. Então tá. Você não tem desculpa não, ué. Hormônio, é hormônio, né? Tá homem pra mulher. Se a gente ficar triste só por conta de hormônio. Sim. Quer dizer que não é opinião. Eu tenho opinião. Tá bom. Ah. Você se preocupou? Foi. Não pôs? Não pôs. Alguma vez eu te pedi de vocês se divertindo? Nunca eu te pedi. Nunca eu te pedi. Ué. Eu falei que eu gostaria de me jogar assim hoje com você. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema de conhecer uma pessoa legal. Se tivesse uma símbolo legal também e rolasse. Não tem problema com isso. No momento eu falei que tem problema. Ué, então? Eu tô falando que tem vezes que você fica mais sensível que eu estou mesmo. Eu não estou sensível com você. Eu estou sensível com a minha própria aparência. É isso que você não entendeu. Ué? Eu tô indo numa balada nudista. Você quer que eu fique como? Entendeu? Do jeito que você sempre teve. Só isso. É diferente. Você não entende. Eu numa balada... É isso que as pessoas não conseguem compreender. Eu numa casa de swing. Ou numa festa swing. É diferente. Eu estou com minha gente. Entendeu? Hoje eu vou estar com gente que não é minha lá. Eu estou querendo ver essa experiência, ué. Sem dúvida. Porque eu fico muito mais tranquilo também quando é nas nossas festas. É, é. É igual numa balada PB. As pessoas estão indo lá... Ah, tudo bem. Ó, deixa eu te falar. Eles estão começando a abrir a balada para liberais, correto? Até então, a proposta inicial da balada não era ter sexo liberal. Não foi bem isso que eu entendi. Foi isso que eu entendi. Quando ele quis colocar como nudista, não foi naturista. Foi isso que eu entendi. Tudo bem. Ok. Mas o conceito era outro. Aí, beleza. Começou a se abrir para o sexo liberal. Para que swingers também participem. Liberais também participem. Mas por que não teve adesão público? Não, não sei. Não sei. Foi se abrindo. Ou você acha que o pessoal começou a se excitar por estar na balada? Eu não sei. Eu não sei. Só sei que, tipo assim, é diferente. Hoje vai estar talvez com uma mulherada lá que não é liberal. Pessoas liberais respeitam o nosso relacionamento? De jeito nenhum. Eu não sei, entendeu? Então assim... Eu sei, eu sei. Pessoas que não é liberal, acham que é liberal, pode fazer qualquer coisa. É, então eu penso assim. Não é que eu tenho ciúme de você. Não é que não é para você se jogar hoje. Eu deixo você, Edu, fazer um monte de coisa. A gente vai para a balada, se rolar troca, trocou. Se rolar homenagem feminina, gostoso também. Mas tem que ser com as pessoas que a gente sabe que vão respeitar nosso relacionamento. Que nem, hoje a gente vai lá. O que você acha da gente estar lá e um cara chegar e falar, É gostosa, posso aproveitar e meter o palmo a tua boceta, entendeu? Não, o que eu quero dizer. O que? De novo. Quem é esse daí que você tem? Olha só. De novo. Quem é essa? Eu nem pensei no fato de não ter gente liberal. Porque minha cabeça não está mais para estar abelada aqui na liberal. Só que agora você falou uma coisa para mim que, porra, eu estando para um lugar que eu não sei se tem gente liberal. Exato. Aí fudeu. Lá era uma balada liberal. É importante que as pessoas entendam que a Spice Club é uma balada de eventos liberais. Mas não quer dizer que todo mundo que vai no Crescente... Tem a cabeça liberal. É importante saber do cronograma. Porque tem dia que vai ser BDSM, tem dia que vai ser LGBTQIA+, para um público mais jovem. Tem o dia dos casais, tem a festa consensual, que é casal com mulheres solteiras. Tem a festa com coach, que é casais com homens solteiras. Hoje é uma balada nudista. Vai ter liberais e pode ser que não. Talvez todo mundo que suba lá para cima seja mais ou menos liberal. Quem não for liberal talvez fique na partinha inferior. Mas você lembra que uma vez você foi numa balada bebê comigo lá na Spice mesmo? Sim. Não era uma festa nossa? E você paquerou uma mina que eu fiquei com ciúme? Exato. Tem esse mesmo braço. Porque a mina não é liberal. É isso. Mas eu concordo com você. Eu não tinha pensado nisso. Claro, falando sério mesmo. Eu não tinha nem cogitado a possibilidade de as pessoas não se liberarem. Então, mas é aquele negócio. Por isso que hoje eu quero me jogar. Mas se eu me sinto segura, por quê? Concordo com você quando você fala que eu estou meio fragilizada. Eu estou mesmo. Eu fico mais sensível, fico mais carente. Eu quero que você me mime mais, que você cuide mais de mim. Entendeu? Eu quero que eu me torne sua rainha nesses momentos. Mas é, eu tenho que ser assim. Eu tenho que ser isso. Mas de verdade, eu comecei falando tudo o que eu estava falando sem pensar no fato que pode ter pessoas que sejam budistas, gostam de ficar peladas, gostam de se subir e não ter a cabeça liberal. Porque quando ele falou no nosso podcast, ele falou o quê? Pode ser que tenha interação. Pode ser que tenha interação. Como numa bala liberal, não é pode ser. Vai ter. Vai ter, com certeza. Entendeu? É, com certeza. Não, não é isso. Não é que eu sou. Também não gosto quando ele, eu fico nervosa quando ele faz isso. Ai, você está sensível. Hoje você está nervosa, eu não posso falar nada. Não, não é isso. É normal quando eu estou nervoso, quando eu estou nervoso, você fala, você está nervoso? Não, eu estou feliz. Você tem razão. Ai, dá um monte. Tudo bem, eu concordo que eu estou meio sensível. Mas ele fica assim, ai, você está muito nervosa hoje. Eu não estou nervosa, eu estou dando uma opinião. Não, 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 você está nervosa. Isso daí é TPM. Ai, que nervoso que dá. Ai, eu fico nervosa de verdade. Porque, se eu não, você quer dizer que minha opinião, tudo minha opinião vira, vira... Eu nunca falei que sempre sua opinião. Tá bom. Você vai me comer? É óbvio que eu vou comer. A pergunta é essa. Você vai me comer? Óbvio que eu vou comer. Então, tá bom. Você quer que alguém me coma também? Não, eu quero. Você quer me comer junto com alguém? Junto com alguém. Você quer transar com um monte de gente? Vai lá? Quem quiser. Quem você sentir a vontade, nós não sentimos a vontade, vai transar. Eu não sei. Ele está nervoso. Eu não estou nervoso. Olha, olha. Eu pareço nervoso? Parece. Não pareço. Parece. Você está falando como se você estivesse nervoso. É natural. Presta atenção. É natural que eu tive... Passei. Então. Eu fico com essa cara... Não, mas você está... Não, eu estou bem. Eu estou bem. Não, eu estou entendendo. O seu olhar é tipo nervoso. Coloca a mão no meu pau. Tudo bem, mas a forma que você está falando, você está nervoso. Eu não fico. Eu não fico de pau duro quando estou nervoso. Eu sei, mas é a forma que você está... Não, eu posso estar sanguíneo. Não, você está parecendo estar nervoso. Eu não estou irado. Eu sinto que você está irado. Eu não... Caralho. Agora estou nervoso. Puta que é o porão. Sai da minha frente, filha da puta. Pronto, passou. Nossa, filma de novo. Olha aqui a minha cara. Olha a minha cara aqui. É inacreditável essa cara de Neandertal. Você fica falando para mim que eu estou nervosa. Que eu vou ficar mais nervosa ainda. Está vendo, gente? Essa é uma briga de verdade. E Camila Degar. Camila Degar não briga, briga. É que é assim as nossas brigas, né? Aí se passa um pouco do limite, eu mando ele tomar no cu. Eu viro para lá. Aí a gente fica sem se falar. Aí a Zé tomei do frango. Aí a balada a gente fica atuviada. É verdade, gente. Vou mentir. Nós somos um casal normal. É foda que as expressões não deixam mentir. Mano, eu nunca tinha me visto. Puto da vida. Puta merda. Quem você suporta um negócio desse? Eu tinha uma. Eu não entendo uma coisa horrível dessa. Você não é horrível. É, mas você entendeu. Eu só queria que você percebesse, entendeu? Não é adestrar, amor. Não gato com isso. Não é adestrar. Não entenda isso, entende? Quando a gente fala com um casal, por exemplo, a gente não tá querendo adestrar eles no meio liberal. Não serve. A gente tá querendo que eles tenham mais sucesso. Não, mas eu não acho que esse método é válido, entendeu? Pode ser válido com a gente. Mas eu não acho que esse método é válido com o terceiro, por exemplo. Eu não faria isso com o terceiro. Não, porque não. Se um terceiro fez isso comigo, eu arrebento uma paulada. Mas eu te amo. Entendeu? Enquanto o cara não se mijar de apanhar, eu não paro de fazer. Eu tenho 20 anos falando pra você, para de falar que eu tô nervosa quando você acha que eu tô nervosa, que eu fico nervosa de verdade. Mas eu acho que é normal. Não parou. Você sempre faz isso, todo mês. Entendeu? Todos os ciclos de TPM, você fica... Ai, você tá nervosa. É TPM. Tudo bem. É TPM? Não, eu tô sentindo. Ó, você tem que entender que essa parte do seu rosto levanta. É TPM. Você há de convir que eu tenho falado isso menos vezes. É menos? Não fala menos. Eu falei menos. É menos. Volta. Volta, volta. Menos vezes. Menas. Tá bom. Ok. Você há de convir que eu falo isso menos vezes. Fala. Mas ainda fala. Eu falava bastante. Mas aí fala. E fala na hora errada, porque agora a gente tá indo pra uma balada notícia pra gente transar. O quanto você acha que você tá nervosa, eu também estou nervoso. Ainda mais depois de saber que não tem gente liberal lá. Pode ser que tenha. Ai, pode ser que tenha. Pode ser que eu ganhe na loteria. Deixa eu jogar pra ver. Deixa eu comprar um bilhete pra ver se eu ganhe. Ele tá de TPM hoje. Nós estamos de TPM. Não estamos não. A gente só tá apreensivo, porque é uma coisa que a gente nunca fez. Ele não faz ideia, mas tá isso que dá. E a noite ainda vai ter uma BDC. Mas aquela eu tô curtindo. E a noite vai ter uma BDC. Essa vocês vão curtir. Mano do céu. Eu nunca achei que eu me vestiria dessa forma. Nunca. Essa de verdade. Essa eu vou pra tirar onda. O look dele tá se esforçando. Puta que eu pariu. Ai, Jesus. Eu não sei. Vamos se acalmar agora? Eu tô calmo. Não tá parecendo que eu tô calmo? Não tá parecendo que eu tô calmo? Não parece que eu tô calmo? Estou calmo. Tá calmo sim! Finalmente, né? A gente tá aqui na frente da Spice Club, que é uma casa de eventos liberais. E nós vamos na primeira balada nudista de São Paulo. Com dó e meio liberal também. Ai, meu Deus. Socorro. Vamos tirar a roupa, Ed? Hoje vai ser daqueles jeitos. Oi, amor. Oi, amor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso é coisa que você passa comigo. Não, não. Olha aí. Eu assisti o podcast e adorei. Gostou? Ai, meu Deus. A gente tá ansioso, gente. Agora eu vou tirar minha roupa. E aí, eu tiro aqui mesmo? Não, não. Não? Onde que eu tiro a roupa? Pra que eu tirar a roupa na rua já. Amiga, onde que eu tiro a roupa? Você passa na chanelada. Passa na chanelaria, pega um saco e tem um local próprio pra... Ah, então eu vou passar na chanelaria agora, vou pegar um saco e aí vou colocar minhas coisas dentro. Aí volta as coisas pra chanelaria. Volta pra chanelaria. Ok. Ai, gente. Ai, já consigo ver mudas. Estou vendo mudas. Agora foi colocada a comanda, né, gente? Porque senão a gente vai carregar onde? Vigo. Aê, ó, entrando. Vai ser daquele jeito, ó. Ó, então a gente tá aqui. Vai ser colocado as nossas coisas. Tudo, olha. Uhul! E vamos lá, hein? Qualquer coisa de chanelaria. Tá bom! Ó, então, Ed, agora é a hora que você fica peladão. Gente, aqui é a Spice, ó. Tá vendo? Aqui é uma casa de eventos liberais. Não, aqui tem vários tipos de eventos. Hoje é o dia da balada nudista. Então agora, né, o que não aconteceria num dia de outro evento que eu já estou acostumada, eu vou tirar tudo e vou ficar só de calcinha. Ed, você vai tirar tudo e vai ficar de coquinha? Não pode. Só eu. Não pode ficar de calcinha, não? Só eu. Vai, Ed, me ajuda aqui. Fé tossiu, gente. Fé tossiu. É muito do coração, hein? Olha lá, gente. Fé tossiu. Bom, no YouTube não vai poder aparecer, né? Mas, ó, gente, eu vim sem nada, mas eu vim toda montada no brilho. Ufa, ela chegou! Hein? Olha eu montada no brilho. Tô? Aí, ó, vim com a minha calcinha de reina. Calcinha de reina. Ó, tô toda brilhosa, gente. Tá? Acho que eu vim a vim chique. Uau! Eu tô filmando, ué. Eu tô filmando. Você, ó, eu viro assim, se você não aparecer, Betinho. Tudo bem, amor? Tudo bem? Bom. Ó, hoje eu vim toda montada no brilho. Ó, que show! Bora, bora! Agora é a vez do Ed. Vai, Ed. O Ed? Estão estreando. O naturismo é, que nem, assim, você explicou pra gente num podcast. Naturismo raiz tem hoje? Tem naturistas aqui hoje? Tem, tem naturista raiz. Tem naturista raiz. Hoje não é a maioria, pelo fato do feriado, tá? Muita gente viajando, aproveita essa data, né? Ok. Pra ir curtir uma praia. Porque o raiz, é como eu expliquei pra você num podcast, é muito ligado à natureza. E essa galera vai viajar. Show! Né? Vamos ver. Então, aqui, na parte de baixo, existe ereção, existe toque, existe beijos, abraços e aperto de mão. E vamos ver. Então, na parte de baixo, galera, é beijos, abraços e aperto de mão, mas é uma coisa light. É, mão naquilo, naquilo da mão. Quando a gente chegou, a gente foi orientado, por exemplo, que o Ed pode ter ereção, mas ele não pode se masturbar. É. Então, isso é legal. Aí, caso o negócio bata aquele calorzão, a gente tem que subir pra parte de cima e lá, vocês, né? É isso aí. Legal, fechou? Vamos curtir essa balada. Muito legal, muito legal, gente. Bom, aqui a gente fica com um pouco de frio mesmo, porque é um espaço, né, aberto, onde a galera vem fumar. Mas lá dentro, rola uma coisa assim, meio aquecedor. Eu acho que ligaram o aquecedor, tanto que eu passei agora pelo bar e saiu aquele bafo quente, assim, sabe? Então, um dos meus maiores medos é que eu vou ficar com frio. Eu não fiquei com frio. Então, até agora, tá tudo tranquilo. Olha, com quem que eu vou falar agora? Primeira vez que eu venho te cumprimentar, pelada. Ai, 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 vem, 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 vem. Vamos lá. Olha que legal. Aqui é um espaço pra galera vir aqui tirar foto. E aí, o que você tá achando uma balada pelada? É muito legal, gente. Legal. Bem diferente de cima de nada. Meu, eu achei que ia ser um monte de gente performática e que eu ia sentir mal com o meu corpo. E na hora que eu entrei, a galera já sorridente, vários corpos diferentes, várias idades, sabe? Um ambiente super gostoso. E é muito legal porque eu passei, tipo, meu, uns caras gato, 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 umas mina gato sorrindo pra ele, uns caras gato sorrindo pra mim, sabe? A gente fala, caramba, gente, a gente tá sentindo bem. Você sentiu bem? Gostei demais. Ah, pronto. Aquela coisa que eu tava já... Passou. É meu ATP, meu? Não, não. Viu? É só atenção. Não, nem tudo é o ATP, nem tudo é o hormônio, não? Não, nem tudo é o hormônio, não? Não, nem tudo é o hormônio, não? É, aí sim. Olha que legal os aquecedores. Meu aniversário. Ó, tudo. Ó, tudo é o hormônio, não? É, aí sim. Aproveitando. Ó, posso falar? Eu tava falando que foi uma das melhores experiências da minha vida. É verdade, legal. É, legal. Melhor experiência da minha vida. Eu tô falando que foi uma das melhores experiências da minha vida. Se inscreva no canal 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 E aí E aí